O Instituto Butantan divulgou hoje os últimos dados de eficácia da vacina Coronavac. Por isso eu vou chamar o Alexandre Paz, que tem mais detalhes. Alex. Isso, Raí. De acordo com o governo de São Paulo, o imunizante tem eficácia global de 50,38%. A eficácia global se refere à capacidade da vacina em proteger contra a Covid-19 em todos os casos, leves, moderados ou graves. Na semana passada, o Instituto Butantan já tinha anunciado que a vacina tem 78% de eficácia em casos leves e 100% para moderados e graves, que é quando há complicações e mortes. Na sexta-feira, o Butantan fez o pedido de uso emergencial da vacina. A Anvisa deu prazos de até 10 dias para fornecer uma resposta. A eficácia parece menor do que de vacinas como a Pfizer e a Moderna, que utilizam novas tecnologias de RNA, mas a tecnologia de pesquisa é diferente. Os especialistas afirmam que a vacina acima de 50% de eficácia já é suficiente para proteger do vírus. No caso, a Coronavac tem 100% para casos graves da doença. Volto contigo, Raí. Obrigado, Alex. A gente segue neste mesmo tema, porque os casos de Covid-19 dispararam na última semana em todo o Brasil. E a situação acontece aqui no Rio Grande do Sul, junto de dias em que, como ontem o calor está lá na casa dos 40 graus e muitas alergias começam a surgir. Calor, é frio, é mudança de temperatura. Então surge a dúvida. Os sintomas que você está apresentando são de coronavírus ou são de alergias? Para falar com a gente sobre o assunto e ensinar como diferenciar cada ponto, nós vamos conversar agora com o otorrinolaringologista e professor da UBRA, Renato Reutemann. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando qual a principal diferença da Covid e de uma alergia comum. Boa tarde. Muito bem, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo honroso convite. Então, não é fácil essa diferenciação, essa pergunta não é simples. Porque até o contrário, hoje, qualquer pessoa com sintoma de via respiratória, de via respiratória tanto de nariz quanto de garganta e até de ouvido, pode ter Covid-19. Então, é difícil. Agora, os sintomas clássicos de rinite alérgica são bem conhecidos de todos. Então, aquela crise de espirro, espirro, espirro é uma salva de espirros, coceira no nariz, pinga água do nariz, tipo água de torneira, e certo grau de congestão nasal. Isso é muito clássico de rinite alérgica. Então, se a pessoa não tem outros sintomas e já é sabedora de que sofre de uma rinite crônica e que tem ataques de tempos em tempos, então ela pode se isolar e tomar os seus antialérgicos com a orientação do seu médico e aguardar um pouco, entende? Aguardar dois, três dias, porque o efeito dos antialérgicos é muito rápido. Quando a pessoa tem uma crise de rinite, rinite alérgica tradicional, ela toma um antialérgico e olha, no dia seguinte, muitas vezes, ela já está bem, entende? Enquanto que a Covid é um pouquinho diferente. O sintoma não é esse de espirros em salva, de coceira, de coriza, não é bem isso. O sintoma da Covid, relembrando, começa geralmente com uma irritação na garganta, uma garganta meio seca, meio dolorida, um pouco de tosse seca. É um quadro mais seco, então, diferindo das gripes normais, em que congestiona tudo, não é? Dor no corpo na Covid, dor de cabeça, tosse, como eu disse, a perda do olfato é uma questão e do paladar, consequentemente, é muito prevalente na Covid e não nem tanto na rinite alérgica. Então, existem maneiras de um médico, então, diferenciar as coisas. Então, a orientação médica é fundamental nesses casos. Perfeito. Hoje, qual a forma mais prática de quem está em casa diferenciar isso? Atenção nesses sintomas, mas a procura por uma possível testagem segue sendo importante também, doutor? Sem dúvida. A única maneira de a gente fazer o diagnóstico de certeza ou de exclusão de Covid-19 é fazendo o RT-PCR, que é aquele examezinho do famoso cotonete no nariz. Esse é o exame definitivo, se faz nas duas narinas e se colhe da garganta também. E hoje, nós já temos lugares aí que em 24 horas te dão o resultado. Então, na dúvida pessoal, certo? Se quiser se medicar com os antialérgicos tradicionais, ok, mas se surgirem sintomas, o melhor mesmo é entrar em contato com o seu médico ou, se não, procurar algum lugar, mesmo esses de serviço público, não é? E se testar, fazer o teste da Covid. Porque isso tem uma implicação não só para a gente, né? Saber se a gente... Imagina lá, a pessoa está achando que está com uma gripe comum em casa, uma crise de alergia e está com Covid. É, claro. E está transmitindo isso para todo mundo, né? Claro. Se possível, a gente gostaria de testar todo mundo que esteja com sintoma de via aérea superior, certo? Doutor, o senhor falou aí dos sintomas que são diferentes entre as duas doenças. Agora, tem gente que é assintomática ou tem menos sintomas. Quem está em casa e está com alguma dúvida, será que isso é uma alergia? Será que isso pode ser Covid? Quais os sintomas que são parecidos, que se repetem, tanto na alergia quanto na Covid? Muito boa a pergunta. Congestão nasal, certo? É um sintoma que dá nas duas doenças, né? Congestão nasal. Basicamente, esse é o grande sintoma. Tem pessoas que têm rinite e têm um pouquinho de asma associado, que é muito comum, e também podem ter um pouco de tosse, como manifestação de um processo de alergia, entende? E esse também é um sintoma, infelizmente, tosse seca, é um sintoma, infelizmente, da Covid também. O que mais diferencia é espirros em salva, salva de espirros não é comum na Covid, coceira no nariz, não é comum na Covid também, certo? E correr uma água clara do nariz, bem clarinha, tipo água de torneira dos dois lados, também não é muito comum. Fora isso, as coisas já se misturam, né? Até, por exemplo, sintomas de olhos, que algumas pessoas que têm rinite têm coceira nos olhos, pois coceira nos olhos e conjuntivite pode estar descrito como sintoma de Covid, entende? Então, se aparecer dúvida aí, e se aparecer sintoma, eu acho que a primeira coisa a fazer é aumentar o isolamento, certo? Se afastar os demais, continuar com a sua máscara, com os cuidados de mão, etc. Se já tem e já sabe quais são os remédios que ajudam na rinite, geralmente as pessoas já sabem, porque a rinite é uma doença crônica que vai e volta, Então, a pessoa pode tentar, não vai fazer mal para uma pessoa com Covid-19 tomar um antialérgico, nenhum deles faz mal, certo? Esses antialérgicos tradicionais, não é? Então, se não ceder, é claro que a pessoa tem que, aí sim, falar com o seu médico e rapidamente se testar para afastar essa doença que está nos dando tanta dor de cabeça. E, aliás, a dor de cabeça é um dos sintomas da Covid. Doutor, quer dizer, então, que mesmo aquela pessoa que tem a alergia, tem a rinite, por exemplo, todo ano, não deve se cegar a isso, né? Eu tenho rinite todo ano, então é rinite. Pode ser um sintoma associado à Covid, então a pessoa deve se isolar e procurar um atendimento médico, né? Veja, veja como é importante o que você está dizendo, né? É o que eu disse no início, o ideal é testar todo mundo. Até as pessoas assintomáticas, infelizmente existem pessoas sem sintomas e que são carregadores e transmissores da doença. Então, é realmente difícil o controle dessa doença porque a gente acaba perdendo o diagnóstico dela em muitos casos, entende? Então, por isso que o teste é tão importante. E esses testes rápidos de farmácia que pica no dedo e rapidamente dá o resultado ali, sim ou não, eles têm muito falso negativo. O que é isso? O exame dá negativo e a pessoa pode ter a Covid. Quer dizer que o exame mesmo é o exame do cotonetezinho do nariz. É aí que não é tão ruim assim e está disponível aí para todas as pessoas que têm sintomas. Então, é procurar um centro de atendimento, uma dessas tendas aí, não é? E fazer o exame, né? Renato Reutemann, nosso professor aqui da universidade, muito obrigado pelos esclarecimentos e seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Uma última contribuição. Pois é, fique à vontade. Um momento tão polêmico como esse, é minha obrigação dizer que as vacinas estão aí, infelizmente a gente já não está sendo vacinado. Eu mesmo participei de um estudo da vacina chinesa, não posso dar o resultado, mas as vacinas funcionam, elas produzem anticorpo, ninguém vira jacaré, ninguém vira crocodilo. E a primeira vacina disponível, saia correndo e faça a vacina. O senhor tomou a vacina então, professor? Sim, sim, sim. No estudo. Coronavac. Foi um estudo voluntário da PUC, exatamente. E já foram até divulgados vários dos resultados da Coronavac. E não só a Coronavac, no hospital de clínicas tem outras vacinas, enfim. Todos nós médicos, vários de nós participamos de estudos, estamos todo mundo muito bem. O senhor se sentiu bem, não teve nenhuma reação depois da vacina? Nada, sem efeito colar. Um pouquinho de dor no local, foram duas doses. Eu fiz lá em outubro que eu participei desse estudo e estou muito entusiasmado e feliz de ter feito isso, certo? E encorajo as pessoas a fazerem a vacina no momento que elas estiverem disponíveis. A vacina que chegar, faça. Que beleza. Tá bom, professor. Muito obrigado pela sua contribuição com a gente. Um grande abraço. Grande abraço a todos, sempre disposição aqui. Tchau, tchau.